Fala galera, beleza? Alnaria, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No último episódio de Plants vs. Zombies, nós tínhamos pego o Alfaceberg, né? Para congelar todas as plantas. E nós chegamos a testá-lo. Imagino que ele deveria ser muito bom contra um zumbi do Alface. Hum, será que é? Vamos testá-lo agora, galera. Vamos ver, 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 ó. Vamos lá. Eu quero fazer o Alfaceberg congelar mais fogo e melhor. Penny? Podemos encontrar pacotes de semente nas pinhatas da loja. Hum, vamos encontrar pacotes de semente nas pinhatas da loja. Custa 20 dinheirinhos. A pinhata do Egito pode ser o que estamos procurando. Pegue essas gemas e compre uma. Opa, Penny, você é humilde demais. Muito, muito thank you. Será que eu vou ganhar alguma coisa secreta? Moedas? 100 moedas? Nossa. Opa, X3 girassol. Hum, não vai nem pegar o nível. X3 eu espero ervilha. Ah, sim, um pouquinho. Muito pouco, muito pouco. Muito pouco. Achei muito pouco. Vixe, esse nodo tem uma caveira nele. O que significa isso? Eu acho que vai ser difícil, hein, galera. Ah, galera. Sabe o que eu queria aqui começar nesse vídeo pra vocês? Vamos. Calma aí, calma aí. Muita calma nessa hora. Estou numa preguicinha. Cadê, cadê, galera? Cadê, cadê? Vamos começar aqui a tela. Vamos começar a tela. Vamos começar a tela aqui. Cadê a tela, gente? Estou tentando procurar aqui, ó. Vocês mandaram as piadas da semana, galera. Eles mandaram as piadas da semana. Eles mandaram as piadas da semana e ficou anotado aqui. Ficou anotado aqui as piadinhas da semana. Vocês acham que o Al não anota as piadinhas da semana? Lógico que anota. Lógico que anota. Al, você é muito anotador, cara. Lógico que eu sou. Só anotei tão bem assim porque foi difícil anotar. Foi muito difícil anotar. Pronto, galera. Agora sim. Vamos seguir aqui o gameplay. Ah, beleza. Por ordem aqui. Vamos lá. A primeira piada vai ser do Davi Games Online. Vamos lá. Bom, o Mickey foi na festa e ele comeu muito. Muito. Mas muito mesmo. Daí ele disse pro Pat Donald que tinha que ir no banheiro, né? Aí o Mickey voltou do banheiro e tal. Aí sabe o que ele falou pro Pat Donald? Me caguei. Eita! Aqui foi uma piada assim maravilhosa. Foi do Davi Games Online. Cortesia aqui. Quem colocar a piada aqui eu vou ler. Claro, gente. Não vamos agir na piada que eu não vou poder não vou poder ler, né? Mas da medida possível eu leio. Vamos lá. Uma piada do Miguel M. Mauro Animação. Piada. Vamos lá. Zumbi. Ah, quero seu cérebro. Planta. Não posso. Por quê? Planta. Oh, calma. Eu buguei. Calma. Tô que nem a piada. O zumbi falou eu quero seu cérebro pra planta. E a planta disse não posso. E o zumbi. Por quê? A planta falou porque sou burro. Foi muito boa as piadas, gente. Assim, quanto mais piadas tivermos aqui melhor que a gente gosta que dá muita, 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 muita risada, galera. Vamos continuar aqui então o gameplay. Nossa, foram quatro minutos sem jogar tentando contar a piada. Foi, galera. Foi difícil. Eu tava aqui no meu roteiro que tava espalhado nos papéis. Não deu pra achar direito. E, saudações, viajante do tempo. Transportadores especiais foram enviados para buscar os miolos de vocês. Por favor, assinem o formulário de liberação antes deles chegarem. Atenciosamente, doutor Edgar. Zumbão. Legal. O tal do zumbão quer o seu autógrafo. Isso não pode ser coisa boa. Objetivo. Sobreviva a um grande ataque de zumbis no antigo Egito. Será que vai ser fácil, galera? Sempre é muito difícil. Então, vamos lá. Ah, sinceramente, galera, esse é meu tipo de tela preferido porque vem um monte de plantinha já pré-selecionada. então eu acho muito mais fácil. Olha o faceberg aqui. Vamos testar o faceberg. Como a gente pode ver, o flormerangue já vai atacando tudo. Fica tudo muito mais fácil. Fica mais de boa. Eu gosto quando é assim, galera. Fica tudo mais tranquilo. Fica muito mais bonito e tranquilo. E aí, Brains. Acho que só está ali aqui. Vamos fazer um teste aqui, faz pera e congela todo mundo. E dá para colocar o adubo nele também, galera. Fica muito mais forte. Não vou gastar aquele ali à toa, não. Vou achar aqui, vai ficar tranquilinho. Acho que dá para ganhar bem mais rápido essa tela aqui, mas por enquanto eu vou levá-la assim. Vamos ver se dá para cortar uns atalhos. Dá sim. Vamos ganhar rápido, porque a gente já ficou quatro minutos dando piadas aqui. A gente tem que bater recordes, porque nós somos incríveis. Olha o da tochinha, o esquema é o da tochinha. Hum, apagou a tocha. Então, a faceberg vai nos ajudar muito em relação a esse da tocha. Vai valer super a pena, galera. Então, eu logo quero. Será incrível, maravilhoso e estupendo. Tá facinho, não tá, pessoal? Assim, até agora aqui, acho que hum, ou não, hein? Hum, você falou muito antes. Galera, a dica é nunca cante vitória. Parece que agora está ficando difícil a situação. Já vamos pegar ali. nossa, agora ficou, 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 ficou easy. Ficou muito fácil, galera, ficou assim, baba, 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 baba. Ah, pessoal, ainda volto a dizer, time zumbis ou plantas nos comentários, galera. Pelo que eu vi, dei um empate na última enquete, Depois eu posso criar até enquetes novas. usar o grandão. Eita, eu vou usar aqui. Vamos colocar aqui também, ó, vai nascer rápido. E... Ali foi ligeiro, foi ligeiro, galera, foi ligeiro. Ah, já ganhou, já ganhou. Uau, cheguei uma chave aqui maravilhosa, muito linda. Olha só, Penny, uma chave pirata, será que é de verdade? Isso vai nos permitir... Oh, esqueci de fazer a voz a Penny. Isso vai nos permitir viajar para outra época no tempo. Parece ser bom. Tá com avante. Isso não é um cruzeiro. Esse passeio tem água e covas. Você ganhou um prêmio, Mar dos Piratas, 16, 7, 9. A Era de Ouro da Pirataria Zumbi. Mantenha seu butinho por perto e suas plantas ainda mais, porque os zumbis navegam para saquear os seus miolos. Objetivo da fase. Ah, é aqui que nós passamos. Sobreviva um grande ataque de zumbis no Antigo Egito para atacar o Egito do Antigo do Antigo de Múmia e você não morre. Eba, faz sentido. Uau! Penny, a chave pirata foi levada pela maré. Onde estamos? parece que estamos no universo. Estamos fora da linha do tempo entre o Egito Antigo e o Mar dos Piratas. Mas nós vamos encontrar o taco. Onde? Cadê meu taco? Me dá meu taco, por favor. Coloque sua atenção no alto, usuário Dave. Repare no diário de viagem em cima de sua cabeça. Ele dá escolhas, orientações recompensas e recompensas. Olha, olha, olha que legal. Continua explorando o Egito Antigo. Eu ganho alguma coisa ali, não ganho não? Ou eu vou ganhar? Eu vou ganhar uma pinhata de uma cabeça de uma cabeça de um zumbi. Zumbilão. Oxê! Não foi a tela que eu joguei? Ela é 7? Não, era 6. Era 6. Agora eu vou escolher de novo. Aqui eu vou ganhar rápido, galera, para vocês observarem como eu tinha um apelidado. Muito apelidado. Nossa! Deixa nos comentários. Ah, galera, vai deixando nos comentários aí. Vai compartilhando o vídeo com seus amigos. Vai dando um like. O que mais dá para dar no vídeo? E tudo o que foi de bom que dá para vocês darem no vídeo. E tamo junto. Vocês são a família. Nós somos uma família aos... Ó, ficou bonito, não ficou? Muito obrigado a todos aqui por estarem assistindo o vídeo de coração. Obrigado por todos os comentários, pessoal. Gosto muito de vocês. Estou devendo... Estou devendo uma live aqui que o Jota até pediu aqui um dos inscritos do canal. Não consegui fazer, galera, mas vamos marcar o seguinte. Sexta-feira... Voltem aí nos comentários. Que dia vocês querem a live? Sexta ou sábado? Eu acho que domingão não assiste muita gente. Então, talvez não vale muito a pena fazer no domingo. Mas deixem aí nos comentários quando vocês querem a live e tal. E é isso, pessoal. Tudo que vocês deixarem nos comentários a gente vai fazendo na medida do possível. E é nóis. Sempre. Vamos derrotar aqui o exército de zumbis porque eles acham que eu estou conversando com vocês e não estou prestando atenção nos meus cérebros. No meu cérebro? No meu cérebro? No meus cérebros? Ou no meu cérebro? No meu cérebro? É isso, galera. A gente ganha aqui dos zumbis e facilidade na simplicidade. Nossa, está começando a ficar difícil. Não estou conseguindo nem bolar aquelas rimas legais que eu rimbo todo dia, né? Eita, hashtag é o concentrado, hein? Hashtag não está tão fácil que nem parecia, né? Hashtag que frio. Hashtag 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 zumbi acabou. Agora sim uma bolsinha de dinheiro, hein? Dá para 9 mil? Quase missão concluída. Recompensas uma pinhata. Opa! Nem ouvi o que a Penny falou. Ela falou que eu ganhei então ficou muito bom. Vamos quebrar aqui. 100 muito pouco. Opa! O girassol evoluiu. Ai, que maravilha. Vamos fechar aqui, ó. Será que dá para usar o girassol evoluído lá? É uma NAC, né, galera? É, acho que é isso. É uma NAC melhorar por mil. Produção de sóis normal. Ele aumenta a resistência e a recarga dele é 4.5. Bom. valeu a pena. Nossa! Próxima fase 75 coisinhas? Vai demorar, hein? Aqui, ó. Dá para evoluir isso aqui também, ó. É, vai congelar mais tempo. Bom. Tem mais algum? Não tem mais nenhum por enquanto. Não. Beleza. Por enquanto tá bom, né? A gente vai melhorando aos pouquinhos aqui na nossa tela. Estamos na fase 7 da nossa aventura, né? Opa! 8, aliás. 1. E vai ter um evento da festa pinhata. Vamos jogar esse evento, então. 1. Nossa! Umas bolinhas de boliche. 1. 1. 1. Ah, não. É demais. É demais. Adoro. É que tem muita lápide, galera. Vai ter que... Vai ter que jogar a maior quantidade de bolinhas possível. O mais rápido possível. Vai destruir todas as lápides para poder acertar os zumbis. Na verdade, acho que vai acertar os zumbis de qualquer forma. Não, é... Uau! Eu vou jogar aqui que vai acertando a frente, ó. Nossa! Isso sim que é apelo. Eu quero essa planta para mim agora. coloquei na minha mesa essa planta. Opa! Mais uma plantinha legal em raizinho. Bola de boliche em raizinho. Ó, vai ser bem aqui, né? Eles trazem, ó. Quer ver, ó? Pou! 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 Estou preferindo usar a linha. É, não vamos conhecer o que, por enquanto, o efeito da outra... Ah, agora dá para conhecer de boa. Já acabou. Ó! Uma nuvenzinha. Super tranquilinha, fraquinha. Nossa, sua planta incrível. Deve ser plantas prêmios aqui, né? Hum! Será que eu ganho? Vou fechar até os olhos, pessoal. Cliquei, cliquei, cliquei. Opa, cliquei. Opa, cliquei. Fechar aqui. Ah! 1.500 moedas, time! Nossa! Mas ele tinha mais coisa, não tinha? Para ganhar? Nossa, eu ganhei 1.500. Nossa, ganhou muito, hein, time? 1.500 moedas? Hashtag, estou rico. Nossa, 9.500. Eu gastei com a... Nossa, que legal. Vai, dá para jogar uma recompensa, hein? Tem que assistir um vídeo. Então, eu não vou tocar o vídeo aqui, que é propaganda, né? Pelo que eu sei. E vai... Aí dá probleminha no vídeo aqui do... YouTube, mas... Se vocês quiserem, coloquem nos comentários se vocês querem que eu fico... Por exemplo, a gente está terminando o gameplay aqui com 9.500 moedas. Eu posso, às vezes, abrir antes de jogar com vocês para ficar vendo os videozinhos e ganhar mais moedinhas ou sei lá, alguma coisinha a mais aqui para melhorar nossa aventura. Deixa nos comentários se vocês acham interessante que eu faça isso offline ou vocês querem assistir tudo. Lembrando que eu só não posso ficar assistindo os vídeos, eu posso editar depois. Bom, pode ser. Vamos ver nos comentários e pessoal, o vídeo... Para ele não ficar muito longo, eu vou finalizando aqui. Vocês estão assistindo esse vídeo hoje, dia 3 do 8. E amanhã tem outro vídeo, tá? É às 8 horas da noite eu vou lançar e agradeço a vocês pela humildade, pelo carinho, por tudo. Deixa nos comentários uma piada, a gente vai ler essa piada. E é isso. Eu também, logo mais, vou colocar alguma piadinha aqui. Aliás, eu separei uma piada também aqui, ó. Ó, qual o nome do carro que anuncia que vai chover? Céu tá preto. Ah, você é muito engraçado. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês pelos comentários, pelo que tudo, pelo compartilhar. E deixe o seu like, se inscreva no canal que não tiver escrito. E até a próxima. Falou? Ah, antes de falar, fui? Falei um dia aqui para fazer a live, sexta ou sábado? Então, é isso. Valeu, é nóis e fui! Falei um dia aqui.